Você já parou para pensar o que significa ter saúde? Hoje eu gostaria de relembrar com vocês os 6 pilares que contribuem para uma vida mais saudável. O primeiro pilar tem a ver com uma boa noite de sono. Ter um sono adequado é fundamental para a recuperação do nosso organismo. O segundo pilar tem a ver com nossos hábitos alimentares. Ter uma alimentação saudável, colorida e balanceada é fundamental. O terceiro pilar tem a ver com o movimento do corpo. Vocês sabiam que ser fisicamente ativo ajuda tanto na prevenção quanto no tratamento de diversas doenças? O quarto pilar tem a ver com as interações sociais e os vínculos afetivos que construímos ao longo das nossas vidas. O quinto pilar tem a ver com o gerenciamento do estresse. O sexto pilar tem a ver com evitar o cigarro e o consumo de bebidas alcoólicas. O nosso convite é que você olhe para si mesmo, observe como esses pilares podem ser aplicados no seu dia a dia e busque ações em prol da sua saúde e bem-estar.